De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a cada dois minutos um homem faz procedimento estético. O Douglas faz parte de uma nova geração de homens que tem buscado realizar algumas cirurgias plásticas por razões estéticas. O famoso pé de galinha no rosto e aquilo me deixava muito triste. E ao ponto de eu procurar um médico especializado que pegou e fez esse procedimento, não doeu, que foi o Botox, mas com a agulhinha bem fininha. Em uma semana eu já estava feliz ao me ver no espelho sem aquele famoso pé de galinha. O universo masculino que tem se rendido cada vez mais a cirurgias plásticas. A rinoplastia, ou seja, cirurgia de nariz, e a ginecomastia, cirurgia das mamas masculinas, ainda são as mais procuradas pelos homens, seguidos da cirurgia de calvície, de implante capilar, e também um tipo de cirurgia que vem crescendo muito no seu aumento é a lipoaspiração. Sim, a lipoaspiração masculina tem ganho, tem muito crescimento nas cirurgias plásticas masculinas. Houve uma popularização da cirurgia plástica como tratamento mesmo, importante para a vida social da pessoa, para que ela possa se portar melhor, e o homem percebeu isso. Mas a decisão deve exigir uma busca por profissionais qualificados. Cure um médico cirurgião plástico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é um órgão que regula a formação do cirurgião plástico, em consonância com o MEC, então a formação desse profissional é adequada. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.